Opa, tamo aí? Dessa vez pra mais uma runzinha de 20 minutos até amanhecer, né? Vídeozinho da vez, tenta jogar aqui com a personagem novamente da Rina, né? Que é a única personagem que eu ainda não consegui vencer o jogo. Eu, sinceramente, não sou muito fã dessa personagem, tá? Eu não achei a passiva dela tão interessante assim. A esquiva em si é bacana, mas eu achei ela uma personagem, no geral, bem fraquinha, tá? Mas, vamo lá. Vou tá utilizando essas rundazinhas aqui mesmo. Por isso, eu vou tentar fazer uma build bem focada no dano da munição, né? Eu vou até liberar esse upgrade aqui, dessa vez, pra poder fazer isso. Eu vou tá utilizando o Close Combat aqui, que eu acho que ele vai ser bacana pra mim. Vou pegar mais um nivelzinho do canhão de vidro. E vamo jogar desse jeito. Vamo pegar a Rina. E a arma que eu pretendo utilizar aqui vai ser a Shotgun, que é uma arma que eu gosto bastante. Tá jogando aqui na dificuldade 14, que é a última que tá faltando pra mim liberar a última dificuldade do jogo, né? E vamo lá. Vou tá jogando na floresta mesmo, porque a intenção aqui é tentar vencer uma run com a personagem e liberar a última dificuldade do jogo, né? Bom, vamo ver se isso aqui vai ser bom pra mim, né? Close Combat é um upgrade bacana pra eu pegar, porque a Shotgun não tem um alcance tão grande assim. Então vai acabar sendo bem útil. E aquele item do canhão de vidro também é bem bacana. Bom, não teve bons upgrades aqui pra mim. Eu poderia pegar o Eletromage, que é de certa forma útil, né? Mas eu prefiro o controle de grupo aqui do mago de gelo, porque isso aí é bem interessante, principalmente pra enfrentar alguns chefes, né? Acaba sendo bem útil. E vamo lá. Beleza. Fora também que, eventualmente, eu posso fazer isso causar um pouco de dano. Bom, eu vou pegar aqui o aumento da visão, né? Obviamente, porque isso aí vai combinar bastante com o meu Close Combat, né? Já que eu vou conseguir fazer os inimigos tomarem mais dano por conta disso. E é isso aí. Vamo lá. Beleza. Fora também que, eventualmente, a minha visão vai poder tá congelando os inimigos também. Que acaba sempre sendo bem interessante. No quesito da vida, né? Eu consigo me curar. Porque eu tenho aquele upgrade. Então, não é um problema tão grande. Bom, eu vou pegar artes sagradas, porque depois que eu disparar a minha última munição, eu vou causar esse dano do Smite aqui nos inimigos, né? Que é bem bacana, porque a Shotgun, ela apenas tem duas munições. Então, eu acho que isso vai ser bem útil pra mim. E é isso aí. Vamo lá. Beleza. A Hina não é exatamente a melhor personagem pra fazer esse tipo de build com bastante vida máxima, né? Porque ela tem bem pouca vida. Eu vou pegar aqui esse item da Justiça, porque a cada 500 inimigos que eu derrotar com Smite, eu vou ganhar um ponto de vida máxima. E vai escalar até no máximo de três pontos, né? Que é bem bacana. Beleza. E vamo lá. De pouco em pouco, vamos tentar melhorar um pouquinho a sobrevivência da build e também melhorar o dano, né? Obviamente. Eu quero pegar aquele Flash Clip pra poder causar aquele efeito de ter apenas uma munição, né? Tem o aumento da visão, que é interessante. E tem o Ice Shards, que é bem interessante também. Ele é bem focado em disparar a última munição, né? Vou pegar esse Ice Shards aqui, porque é bem útil pra mim. Vai combinar com o que eu quero fazer pra minha build, né? Então, eu quero pegar aquele Flash Clip e, se não me engano, aquele disparo dividido. Ou disparo em leque. Eu acho que era um disparo em leque. Pra mim poder ter acesso àquele upgrade de sinergia, né? Que vai reduzir minha munição máxima, porém, aumenta bastante o meu dano com isso. Bom, aqui tem o Disparo Poderoso, que obviamente vai ser algo que eu vou pegar, porque é bem útil pra minha shot, né? E também é bem útil pra aumentar o dano que o próprio clone aqui da Rina vai causar. Não que eu tô pretendendo utilizar esse clone como minha fonte principal de dano, porque não acho que ele vai servir pra esse propósito. Bom, ter o Disparo Grande é bem bacana. Eu vou pegar ele, porque é mais dano e eu consigo atingir mais inimigos com ele, né? É interessante pra mim. E é isso aí. Vamos lá. Beleza. Bem tranquilo. Bom, até então tá bem tranquilo. Esse começo de jogo também não tem como ser muito difícil. Até porque a maioria dos inimigos é bem básico mesmo. Mas vamos lá. De pouco em pouco vamos tentar melhorar a build. Bom, tem a visão mágica, que de certa forma é interessante, mas eu vou pegar o Holy Might aqui, que vai fazer com que o meu Smite cause 10 pontos a mais de dano pra cada coração de vida que eu tenho atualmente. E isso vai fazer uma boa diferença, né? Porque agora eu já tenho o combo, né? O da Artes Sagradas, que vai aumentar a minha vida máxima. Com isso, eu vou aumentar o meu dano aqui também. Vamos lá. É, aqui eu dei bobeira, acabei esquivando direto pro chefe, que acabou causando dois pontos de dano, né? Nessa dificuldade do jogo aqui, os chefes eles me causam mais dano. Então, é algo que eu tenho que ficar bem esperto. É, a partir de agora, por conta desse erro, eu não posso mais errar, né? Porque qualquer erro aqui vai ser fatal pra mim. Ahn, tem o Angélico, que eu vou pegar só pra poder terminar os upgrades aqui, né? Das minhas Artes Sagradas. E vamos lá. Bom, o primeiro chefe eu consegui derrotar, vamos ver o upgrade que vai vir pra personagem, né? Espero que seja um bom upgrade, sinceramente. E vamos ver. Ahn, bom. Bom, agora meu clone ataca três vezes mais rápido, que é ok. Assim, eu realmente não sou muito fã da passiva dessa personagem, então eu não acho que ela é forte, tá? Ahn, tem o Despedaçar, né? Que quando o inimigo congelado for derrotado, ele vai explodir e causar dano igual a 7% da vida máxima dele, né? E os inimigos ao redor aqui, é bem bacana. E adiciona aí uma camada de dano em área pra minha build, né? Coisa que tava faltando bastante. Então vamos lá. Beleza. Taxa de disparo também não seria de todo mal pra essa minha build. Porque eu ainda sinto que por mais que eu tenha apenas duas munições no pente, né? Tá demorando um pouquinho ainda pra eu descarregar elas. Bom, mãos ágeis é o primeiro upgrade pra mim pegar o Flash Clip. Então, definitivamente, eu vou pegar ele. O que faz bastante sentido pra minha build. E vamos lá. Beleza. Bom, até então tá bem tranquilo pra mim fazer essas waves de inimigo. O único dano que eu tomei ali foi aquele dano de bobeira, né? Eu dei aquele vacilo. Mas no geral, tá bem bacana. Então, cuidado com esse chefe aqui agora. Esse chefe ali é um pouquinho mais difícil que o último, né? Mas eu não acho que vai ser um problema tão grande assim. Até porque, de certa forma, eu consigo congelar ele, né? E aí, isso acaba me dando bastante tempo pra poder esquivar. Fora também que tem a esquiva da personagem, né? Bom, disparo duplo, com certeza, é algo que eu vou pegar pra fazer a minha sinergia. É um dos upgrades também que é muito bom pra minha shotgun. Porque ele dobra a base de projétil que eu tenho na minha build. Que é bem útil. Pra fazer eu causar bem mais dano, né? E vamos lá. De pouco em pouco, vou tentar destruir aqui os inimigos. E o chefe também, né? Bom, esse chefe eu não vou focar tanto assim em tentar derrotar ele. Até porque ele é bem chatinho, né? Acabei tomando dano. Opa, quase morri aqui agora porque ele foi tomar o congelamento. Tem o frostbite, que eu acho que é bem útil. Causa mais dano em inimigos que estão congelados, né? Isso acaba sendo bem bacana pra minha build. Então, um pouquinho de cuidado agora porque eu tomei aquele hit pro chefe. E aí, qualquer vacilo que eu der que agora eu vou acabar morrendo. Coisa que definitivamente eu não quero fazer, né? E vamos lá. Beleza. Esse chefe aqui, se ele me atingir, eu ainda vou morrer. Então, eu tenho que tomar bastante cuidado. E beleza. Agora que o chefe foi derrotado, eu tenho mais espaço, né? Pra jogar aqui. E vamos lá. Eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado. Por mais que eu, de certa forma, tenha um dano em área, né? Esse dano em área não é grandes coisas assim. Então, eu tô bem esperto. E tem bastante experiência pra trás que eu adoraria pegar, né? Vamos lá. Bom, tem o tomo do poder, tem o tomo of might, tem o tomo da vitalidade. Bom, eu vou pegar esse tomo of might porque ele é o meio termo entre eu ganhar bastante vida e aumentar o meu dano, né? É bem bacana pra mim. E vamos lá. Bom, tem o splinter aqui e tem o riparounds aqui que também é bem interessante. Acho que eu vou pegar o splinter aqui, né? Pra poder causar um pouco mais de dano em área nos inimigos. Eu sinto um dos maiores problemas atuais da minha build. Deixa eu só olhar aqui rapidinho a minha sinergia. O miniclip eu preciso de o fanfire e o flash clip. Então, eu preciso do disparo em leque e do flash clip pra poder pegar a sinergia ali. Não deve ser tão difícil de eu conseguir esses upgrades, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Beleza. Tô dando bastante cuidado aqui. Mas tudo bem. Bom, mais um nivelzinho. E tem o disparo em leque que definitivamente eu vou pegar. Porque é um excelente upgrade pra esse tipo de build que eu quero fazer. Vai ser uma buildzinha com apenas uma munição. Eu acho que é bem útil. Isso aí. Vamos lá. Obviamente a taxa de recarga alta seria muito bom pra mim. Porque quanto maior a taxa de recarga, mais rápido eu consigo disparar a minha munição. Mais rápido eu consigo ativar os efeitos. Do esmai do disparo em leque. Bom. Tem o flash clip. Obviamente. Mais um dos upgrades que eu tô precisando. Muito bom. Vamos lá. Beleza. Vou tomar um pouquinho de cuidado aqui. Os inimigos estão me rodeando bastante, né? Tem o magnetismo. Tem o eletromage. A cada dois disparos eu chamo um raio. Não vai ser tão útil pra mim. Então vou pegar aqui o fire rate. Que vai me ajudar um pouquinho, né? É a melhor coisa do mundo. Mas isso já é uma ajuda. Beleza. Vou deixar o meu clone aqui. Pra ele poder causar um pouquinho de dano em área e me ajudar um pouco. E... Beleza. Consegui um mini clip. Que vai me dar um reload rate muito alto. E vai me dar um aumento muito considerável no dano da munição. Bem útil pra mim. Vamos lá. Agora minha build tá bem fechadinha, né? Eu tenho que pegar mais alguns breles upgrades. Bom, eu vou pegar o dual wielding aqui. Sinceramente. Porque... Isso vai me ajudar bastante no quesito de dano em área. E eu ainda vou continuar tendo apenas uma munição. Que... Vai ficar bem interessante. É isso aí. Vamos lá. Agora finalmente a minha build tá começando a ficar forte, né? Ah... Bom. Nesse caso eu vou pegar a vitalidade. Porque... Isso vai combinar com as artes sagradas, né? Vai aumentar o dano do smite. Não é exatamente o melhor upgrade possível, mas é um upgrade bem decente. Beleza. Vamos lá. Fora também que combina com aquele form of might que eu peguei, né? Então vai aumentar mais um pouco do dano. Que é bem bacana. E... A visão intensa que vai causar o dobro de dano da minha visão. E vai me dar alcance de visão também. Que vai combinar com aquele close combat, né? Que eu peguei ali na hora de selecionar as partidas que eu ia trazer comigo. Beleza. É isso aí. A buildzinha tá bem... É... Bem completa agora, né? Faltando muito pouco upgrade que eu sinto que seria útil pra mim. Então... Eu já tenho um pouquinho de sobrevivência, né? Extra. Com... Essa vitalidade que eu peguei. Por tomo... Ali também. Que é bem bacana. Fora também tem a justiça ali que eu peguei. Que vai me ajudar nesse sentido. Tem o kill clip. E tem a visão mágica. Eu vou pegar a visão mágica. Porque... Aumenta o alcance dela. E esse aumento de alcance... Também... Melhora o meu dano, né? Por conta do close combat. Fora... Agora a minha visão vai ter a oportunidade de causar o congelamento nos inimigos. Que é bem bacana. Beleza. Vamos lá. Bom... Algo que eu poderia pegar pra minha build que seria bem interessante. Seria aquele... É... Atirar e correr. Um upgrade de utilidade bem interessante, né? É que eu não tô nem precisando utilizar... É... Porque eu tenho que chegar mais próximo deles pra de fato causar dano. Mas no geral... Bem tranquilo aqui, hein? Vamos lá. Vou tentar derrotar o chefe aqui. Beleza. Eu tomei um pontinho... De dano ali. Mas eu não acho que vai fazer uma diferença tão grande. Até porque... Eu consigo me curar desse dano que eu recebi. É sempre muito bom... Eu focar o chefe, né? Pra poder derrotar ele o mais rápido possível. Bom... Tem a fúria aqui. Que é interessante. E me dá mais curação de vida. Eu vou pegar a fúria porque... Se eu receber dano... Eu vou aumentar meu fire rate. E o meu dano também. Ahn... Ok. A Rina automaticamente recarrega a arma. Depois eu vou utilizar o teste. É... É ok. É... Como eu disse... Eu não sou o maior fã... Dessa personagem aqui, não. De todas as personagens que tem no jogo. Acho que essa aqui... Provavelmente é a mais fraquinha. Ela tem ali a sua... Sua utilidade, mas... Eu realmente não sou muito fã, não. Da maneira de como... Ela joga, né? Bom... Eu tomei mais um pouquinho de dano ali. Que ativou... Aquele upgrade da fúria que eu peguei, né? Vamos lá. Vai ser bem bacana. Bom... Já consegui curar um pouquinho do dano que eu tomei. Ainda estou faltando um coraçãozinho de vida, mas... Eu acho que é mais questão de tempo, né? Vamos lá. Bom... Tem o Reap Around, que é interessante. E eu aumento a frequência que a minha visão ocorre. Eu acho que aqui, no momento, a perfuração e o dano da munição vai ser um pouquinho mais útil do que melhorar a minha visão, né? Beleza. Para essa minha build, né? Esse efeito de recarregar a arma instantaneamente, depois de eu utilizar o dash, não é tão útil assim. Claro que dependendo da build, isso tem lá a sua utilidade. Mas para essa build aqui em questão, é bem mais ou menos, né? É algo que pode ser utilizado, mas... No geral mesmo, eu vou preferir não usar, né? Beleza. A plate também eu posso dashar parado, né? Para poder invocar o clone dela, só para me ajudar com o dano que eu vou causar. E também é válido. Mas, a real, é que o dano não é tão grandes coisas assim. Bom, aqui eu vou pegar o ricochete. Não é o melhor upgrade do mundo, para a minha build, mas é mais um pouquinho de dano em área, né? Então, acaba sendo relevante. Vamos lá. Beleza. Bom, já estamos chegando no finalzinho da run, né? Já estamos se aproximando aí dos 5 minutos finais. Então, é isso aí. Beleza. Bom, tem alguns upgrades que eu ainda gostaria de pegar, mas no geral minha build está bem fechada. Não tem muito para amar dela, né? É isso aí. Bom, fuzilagem. Esse aqui é um dos upgrades que eu acho bem interessante. Tem o disparo dividido também, que é útil. Mas, definitivamente, vai ser a fuzilagem aqui. Porque aumenta bastante a quantidade de projetos que eu vou disparar com a meia shotgun, né? Claro que eu vou perder um pouquinho do dano, mas eu compenso isso na quantidade de munição que eu vou estar disparando, né? Na verdade, eu vou compensar bastante isso. Beleza. Por enquanto, está bem tranquilo fazer essas hordas de inimigos aqui. Por mais que esses inimigos aqui sejam um pouco mais tanques do que o normal, né? A quantidade de dano que eu estou causando está alta o suficiente. Algo que eu não tenho que me preocupar tanto assim. Bom, posso pegar esse gigante ou o kill clip. Porque o clip não faz tanto sentido, então eu acho que eu vou pegar o gigante, porque ele é um dos poucos upgrades que vai influenciar, de fato, o meu dano nesse ponto, né? Vamos lá. Beleza. Bom, até então está bem tranquilo. Temos aí, se eu não me engano, o último chefe de elite, né? Que vai dropar os tomos. Então, vamos lá. A gente que eu tome cuidado aqui para evitar os avassos sem ridges, eu acho que não vai ter problema em fazer ele. Acabei tomando um dano de bobeira ali, né? Eu pensei que eu ia estar fora da área, mas acabou me acertando um pouquinho. Tudo bem. É isso aí. Torrotei o chefe. Tomo da fúria, o que não é interessante para mim. Tomo da velocidade também não. Então, mais um Tommy of Might, que é o que mais vai combinar com a minha build no momento, né? Na verdade, agora eu vou ter dois deles, que vai provavelmente ocupar bastante o meu dano. E eu também ganhei um coraçãozinho de vida extra, né? Então, com a personagem que começou com três corações de vida, eu já estou terminando ali com praticamente dez, né? Na verdade, eu já estou com dez corações de vida, né? Beleza. Bom, tem o Titã aqui, que eu vou pegar porque ele é um upgrade de sinergia, né? Ele vai me dar bastante vida máxima. Claro que eu vou ficar bem grande, obviamente. E atrapalha um pouquinho na hora de eu evadir esses ataques, principalmente esses ataques rendidos dos inimigos, mas... Isso aí aumenta bastante a minha vida. E esse aumento de vida acaba aumentando o meu dano também, né? Que é bem interessante. E é isso aí. Beleza. Aqui eu acho bem difícil de eu acabar morrendo, né? Vamos ver. Ok. Quando eu dou o dash com a Rina, eu causo dano igual a três vezes o meu dano de munição. E, na verdade, torna bem interessante agora o dash para causar dano, né? Isso aqui não é útil para mim. Também não é útil. Eu vou pegar o escudo da alma porque, se eu ainda conseguir o pau suficiente, eu posso pegar aquele empoderamento da alma, né? Aumenta um pouquinho o meu dano baseado na quantidade de corações de alma que eu vou ter comigo, né? É bem bacana. Agora eu posso utilizar esse dash para causar dano. Regeneração não é tão útil. É o disparo dividido. Porque é um projeto a mais que eu vou estar disparando nas minhas costas, né? Não é algo que vai fazer tanta diferença assim para a minha build, considerando que eu meio que já tenho isso da pra cima da arma, né? Do upgrade da Shotgun que eu peguei. É isso aí. Muito bacana. Vamos lá. Mais um upgradezinho. Eu poderia pegar o Magnetismo. Posso pegar esse Electromage. Acho que vai ser o caso porque, se eu não me engano, como eu tenho duas Shotguns, né? Eu vou estar disparando esse raio com uma frequência bem alta. É isso aí. Eu consegui derrubar a árvore ali com bastante facilidade. Provavelmente eu liberei o chefe final aqui, né? E é interessante porque, se eu não me engano, se eu derrotar ele eu ganho um pouquinho mais de runa. Eu vou pegar esse Haste aqui. Essa pressa. Ele vai me dar um pouquinho mais de velocidade de movimento. Exatamente o melhor upgrade do mundo, mas, assim, ajuda um pouquinho na qualidade de vida da build, né? Porque se eu pegar aquele atirado e correr, fica bem bacana. Já está bem tranquilo de eu me locomover, né? Sem eu atirar e correr com ele, então, bem mais tranquilo a movimentação. Energizado não é interessante. Aqui eu vou pegar a Haste das Trevas, tá? Não vou pegar aquele upgrade que dá velocidade de disparo porque ele é bem inútil e ele aumenta a minha munição máxima, né? Coisa que eu não quero fazer mais porque eu já peguei alguns upgrades que fazem isso. Então, eu não quero ficar com mais do que uma munição só. Beleza. Bom, eu vou pegar aqui esse aumento da minha visão e fazer com que ela ative duas vezes mais rápido. Significa que eu vou poder estar aplicando congelamento e maldição nos inimigos com mais facilidade ainda. Fora também estar aumentando o alcance da visão, eu pego mais benefícios aqui do Close Combat, né? Aumento meu dano. É bem interessante. Beleza, estamos chegando aí próximo do minuto final. Então, já está bem no finalzinho para encerrar a minha run. Acho que eu vou conseguir vencer finalmente com essa personagem e provavelmente devo liberar a última dificuldade, né? Vamos lá. Bom, tem a perdição aqui, né? O Doom. Com certeza eu vou pegar ele porque ele vai aumentar bastante o dano da minha maldição, né? E é isso aí. Beleza. Bom, chegamos aí no minuto final. Agora é só questão de derrotar as ordens de inimigo e fazer o chefe final, né? Baseado na quantidade de vida máxima que eu tenho aqui e a facilidade que eu estou derrotando os inimigos, eu acho que provavelmente eu já ganhei isso daqui. Muito difícil de eu perder nesse ponto do jogo agora, né? Só se eu desse muita bobeira. Eu vou pegar esse Winter aqui, né? Porque é o Winter, né? E aumenta o dano que eu vou causar nos inimigos que estão sob o efeito de maldição. Aumento em 30%, o que é um aumento bem considerável. E é isso aí. Vamos lá. Beleza. Bom, esses 30 segundos finais aqui, não acho que vai dar tempo de eu pegar um outro upgrade, né? Mas, bem tranquilo. Beleza. Ainda quero liberar outras passivas para fazer algumas outras builds bem interessantes também, né? Gostaria de fazer essa build aqui, de ter apenas uma munição, talvez, para aquele espada ciclônico. Seria bem interessante. Mas eu não sei ao certo se isso funcionaria, né? Bom, vou pegar o ritual só por pegar mesmo, porque eu não vou conseguir utilizar ele propriamente nesse ponto do jogo. E colocando basicamente um chefe final aqui, né? E é isso aí. Olha só a questão de tempo até eu derrotar ele. Não acho que vai dar problema nenhum. Até porque, desde que eu não dê bobeira, é muito difícil eu acabar tomando um hit para ele, né? Ele tem uma mecânica bem simples, né? É bem fácil de esquivar dos ataques dele. Mesmo com esse tamanho aumentado. Isso aí. Consegui derrotar, finalmente venci a partidinha com essa personagem da Hina. Ganhei 14 mil runas, que dá para comprar uns dois upgrades aí para a minha build. E, no mais, é isso. E eu vou ficando por aqui. E até... Até mais. Até mais.